Oi, turma querida, maravilhosa do meu coração, meus artistas da Tuntactá, como é que vocês estão? Eu quero contar para vocês da proposta da Maracatu Brasil Virtual, que eu estou super animada em participar. É uma reinvenção da experiência de aula, para que a gente possa continuar os nossos encontros, possa acolher as pessoas que estão querendo fazer a aula. Eu acho que vai ser muito bom. As aulas presenciais um dia vão voltar e a gente vai ter, então, dois formatos. A gente vai ter aprendido muito com esse formato que está sendo proposto. O André falou, Clarice, fala das aulas de abril. A proposta é que eu tenha, então, esse planejamento de cada mês. Como abril é o mês do choro, eu pensei de a gente fazer, cada aula, um choro diferente. E aí, eu vou escolher choros que trabalhem a característica do planejamento do choro, que é a conversa com a melodia, a conversa com os outros instrumentos. Um ou dois trechos, às vezes um breque ou uma convenção, 23 de abril, que é o dia nacional do choro. Cada aula vai ser, assim, um choro e uma levada da Rafa Moretti. Vai ser muito maneiro. Ó, fala aí, Rafa, como é que vai ser? Ei, turma! Eu sou Rafa Moretti. Em abril estarei com vocês, a convite da Clarice, ensinando algumas levadas e variações de partido alto. Eu espero que vocês gostem, porque eu já estou bem animada! Muito maneiro, estou muito animada. Dois dias antes de cada aula, vocês vão receber, então, qual o choro que eu vou trabalhar e o trecho que a gente vai fazer, eu já vou tocar para quem quiser já, antes da aula, vocês podem também me enviar vídeos, já com dúvidas, já fazendo o que eu estou propondo, já falando qual foi a dificuldade, qual é a dúvida, essas coisas, tá? Então, a gente vai ter essa interação antes da aula, um planejamento e uma interação antes da aula. Isso vai ser muito bacana. Essas são as propostas para as quatro aulas de abril, que é um choro por aula e uma levada de partido alto. Muito obrigada pela companhia, pela parceria que vocês me fazem. Eu estou super feliz que esse mês de abril está fazendo 10 anos que eu estou na Maracatu Brasil. Eu sempre pensei, ah, poxa, tem que comemorar e eu acho que está sendo comemorado, sim, em grande estilo, porque quando a gente está, poxa, em um momento super diferente, em que está todo mundo unido, pensando na importância da música, na importância dos músicos, de aprender um instrumento, da união, né? Estou, assim, emocionada, tá? Conto com a participação de vocês na Maracatu Brasil Virtual. Amo cada um de vocês. Um beijo. E a gente se encontra online.